A nova cara da moda, o SIC lança a moda Primavera-Verão 2010 e 2011. O glamour de Gramado se funde a diversidade de calçados com propostas diferenciadas. Confirando a reportagem, qual é a nova moda em calçados femininos que pôde ser conferida nesta edição da feira? O glamour da temporada Primavera-Verão fez brilhar os estandes desta edição do SIC. Vão apresentadas tendências que vão tomar conta dos pés das mulheres de todo o Brasil nas estações mais quentes do ano. As coleções trazem calçados coloridos, saltos muito altos e um mix de elementos. De acordo com os estilistas, o salto meia-pata promete ser a moda do verão. Tem uma tendência muito forte ainda que já vem do ano passado, que é a ideia de plataforma, plataformas altas, saltos altos. Porém a plataforma trata de dar um conforto porque compensa a altura do salto. Fica uma altura mais usual no dia a dia, a mulher fica mais confortável e consegue usar um salto mais alto. Nós estamos trabalhando muito forte as construções de meia-pata, meia-pata altos e saltos em altura 12, 11, 12. O que está em alta é a meia-pata. É a meia-pata e a rasteira. O salto médio até foi uma coisa difícil da gente encontrar nas pesquisas, mas a gente colocou, tem alguma coisa, mas é meia-pata e a rasteira mesmo. De acordo com a estilista da Cravo e Canela, Ana Cristina Friedrich, a tendência de saltos mais robustos vem dos anos 80. Robustos, a gente está trazendo alguns saltos acrílicos, saltos finos, continuam, tem também na coleção, né? E a madeira, bastante forte. Além da novidade com o traseiro de zíper, sapatos com cores mais vibrantes, como o amarelo, o azul e o verde, vão vir acompanhados de materiais mais rústicos. São sempre essa visão puxando um pouco mais para o rústico na tendência casual, que são faixetados, amadeirados, cordas, todas essas texturas que misturado com o colorido foi muito bacana. Sapatos, sandálias e rasteiras recebem um mix de materiais. Bastante metais, strass, correntes, com essa tendência de glamour punk, seja com rebites, rebites também, mas a grande novidade realmente é essa questão de mistura de metais, corrente com strass, fio celeiro e as plataformas mesmo. Muita mistura, mix de materiais, os coloridos, junto com tons terrosos, essa que está sendo o nosso grande diferencial. Uma conjugação de colorido com tons básicos e que fica tudo isso não muito exagerado, mas que fica bem dentro do que a moçada quer. De acordo com o estilista da Crisales, o público brasileiro está cada vez mais arrojado e a cada estação fica mais exigente. O Brasil já exige uma combinação de materiais diferenciados e é claro, exige porque a gente tem condições de proporcionar pelas mulheres e a gente que acostuma mal elas. E a cada temporada tu precisa fazer uma coisa melhor, mais diferenciada, para continuar vendendo. Agora basta esperar o frio passar para poder conferir nas vitrines a coleção Primavera Verão das empresas gaúchas, que lançam moda em todo o Brasil.